Apresentamos agora a história do YouZen Spa. Este é o YouZen Spa em Atibaia. São 10 anos com o único objetivo, cuidar do ser humano como um todo. O local pertence ao fisioterapeuta Sérgio Ricardo, que é especializado em osteopatia e terapias manuais. Eu iniciei meus trabalhos com a fisioterapia. E muitos clientes vêm me procurar e falavam, mas você também não faz massagem? Você também faz a parte de estética? Falei, faço, faço também. E incrível, né? Como a coisa foi andando para esse caminho e eu transformei a clínica num spa. Com curso de posturologia em Paris e diversos outros no Brasil, Sérgio é hoje uma referência em tratamentos terapêuticos e estéticos. Tanto que quem chega ao YouZen já recebe boas vibrações somente olhando e curtindo o ambiente. A decoração é tailandesa, onde existem os maiores spas do mundo. É onde você encontra essa cultura voltada para o bem-estar, para o relaxamento, né? Então a ideia foi trazer um pouquinho disso para cá também, para a nossa clínica e para o nosso spa. O YouZen Spa é um local de alquimia única. Foca todos os serviços oferecidos no reequilíbrio físico e mental do cliente. Aqui são oferecidos tratamentos terapêuticos, tratamentos faciais, massagem estética corporal, spa completo para noivos e noivas e até um estúdio de beleza integrado com o spa. Nós trabalhamos com radiofrequência multipolar facial, tratamentos de rejuvenescimento facial, sempre vendo o que está acontecendo lá fora e trazendo isso aqui para o Brasil para a gente oferecer para os nossos clientes. Atualmente trabalham no YouZen seis profissionais, fisioterapeuta, psicólogo, terapeuta holística, depiladora, manicure e cabeleireiro. Os serviços mais procurados pelos clientes são massagem para dores nas costas, estética, incluindo emagrecimento e celulite, rejuvenescimento facial e o salão de beleza. Todos os produtos utilizados são importados e com matéria-prima de altíssima qualidade, como por exemplo os da Clarins. Além disso, o YouZen Spa também utiliza tecnologia para conseguir os resultados desejados pelos clientes e oferece ainda o método Renata França, uma massagem que é a mistura de drenagem e detox. Esse método faz com que você perca todo aquele excesso de líquido acumulado no seu corpo, é para desinchar mesmo. Como objetivo do YouZen Spa é cuidar do ser humano como um todo, o Sérgio não abre mão do atendimento individual e personalizado. A ideia é que aquele momento seja exclusivo do cliente e que ele saia daqui em perfeita harmonia, com o reequilíbrio do corpo e mente. Ali ele vai conversar com você, ali ele vai falar dos problemas dele, do que ele gostaria, né? E aí você já busca e oferece para ele tudo o que ele está buscando aqui na nossa clínica, que muitas vezes, quando é um atendimento corriqueiro, muito corrido, você não presta atenção. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.